Queimando, cebola, sal e alho. Agora vai o fígado, acrescentei colorau, açafrão e pimenta do reino. Mexer bem devagarzinho para não desmanchar o fígado, no fogo baixo. Olha como está bonito o nosso fígado de galinha, abafar por uns 3 minutinhos. Fogo baixo, veja como é que está o nosso fígado, não se esqueça de sempre estar virando ele para ele ficar douradinho dos dois lados. Fígado de galinha. Bem pessoal, para mim já está bom, cortei alguns e já está cozido por dentro. Agora vou colocar ele aqui no prato, esse restinho que sobrou aqui, adivinem, olha. Tchau. Tchau.